Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joey Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Galerinha, olha aqui o que chegou pra mim hoje Um monitor game, tá? Da marca Concordia Esse monitor aqui eu comprei no site do AliExpress É, paguei cerca de R$ 789,00 na promoção, beleza? E demorou pra mim cerca de 6 dias corridos pra chegar na minha residência, beleza? E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um super unboxing pra vocês E um vídeo de primeiras impressões, beleza? É novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo Já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Galerinha, e sem muita enrolação, vamos fazer o unboxing agora Aqui na caixa, tá falando aqui, monitor game curvo de 23.6 polegadas O modelo é o CZ236F75, beleza? Aqui em cima, nessa parte aqui superior, ó, tem a marca, tá? Concordia E do outro lado, a mesma coisa Aqui em cima, ó, é como se fosse tipo uma maletinha Tem um apoiozinho pra você pegar, beleza? Sem muita enrolação, vamos para esse unboxing Então gente, já tiramos É... monitor aí da caixa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui os acessórios que vem Aqui vem aqui sua fonte, ó Ela tá fazendo a alimentação aí do monitor Aqui o cabinho, tá? Uma fontezinha aí de 12 volts, beleza? Ele veio também um cabo HDMI Então aqui, gente, ó Uma parte aqui do suportezinho aqui, tá? Pra colocar o monitor em cima Aqui é a outra parte, né? Fica assim, ó Beleza? E aqui tem um manual Tem um manual Alguns parafusos E alguns suportezinhos aqui, ó Tá aqui o manualzinho Do português Lembrando que essa marca aqui, gente Concordia É uma marca brasileira, beleza? Agora vamos Abrir aqui o monitor Pra gente mostrar o monitor, ok? Ok Gente, aqui na parte de baixo, ó Tem uma entrada HDMI Uma VGA E a entrada aqui da fonte de alimentação, tá? Aqui nessa parte aqui, ó Tem os botões, ó Botão alto, menu Botão aqui pra cima Pra baixo Botão power Pra tá ligando, tá? Aqui tem quatro É Quatro buracos aqui Pra você tá É Fixando parafusos, tá? Acredito que dá pra você colocar aqui Um braço mecânico Ou então aquele suporte de TV Beleza? Tirar aqui o prático aqui Aliás, esse sacozinho aqui, né? Aqui atrás Nessa parte aqui De cima Tem a A logo, tá? Da marca E o nome da marca, tá? Concordia Tem uns detalhes E um aqui Como se ele tivesse Uns Alto-falante Aqui, tá? Uma saída de ar Mas ele não tem Alto-falante, tá? Gente Ele é muito fino, tá? Olha aqui, ó Colocar aqui o meu dedo Mais Meu dedinho aqui Midinho, tá? Pra vocês terem uma noção Ele é mais fino Que o meu dedo Ó Eu coloquei ele assim Deitado Você percebe que ele é Você percebe que ele é Um pouco curvo, tá? É um monitor curvo Esse monitor aqui Ele tem É É uma taxa de atualização De 75 Hz, tá? E ele É Full HD A resolução dele Beleza, gente? Muito lindo, viu, gente? Resolução dele, né? Aliás É O tamanho dele É de 23.6 polegadas Beleza? Quase 24 polegadas Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou montar ele E vou ligar ele Pra vocês verem bem direitinho Beleza? Beleza? Vamos lá. Então gente, voltando aqui, já instalei o nosso monitor aqui no nosso PC, tá? O meu PCzinho aí, ó. Mostrar aqui pra vocês. Ele funcionou de primeira, tá? Deu vídeo. Até agora não tive nenhum problema. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A espessura aqui da tela, gente, ó. Vou comparar com a caneta. É muito fina, tá gente? E aqui atrás, gente, eu não sabia. Mas ele tem uns ledzinhos que ficam mudando de cor. Só que é bem fraquinho, ó. Ó, tá vendo? Ele ficou montadinho dessa forma, tá? E aqui, gente, ó. É o anúncio do vendedor que eu comprei. Vou mostrar pra vocês aqui em detalhes. O anúncio que eu comprei foi esse, gente. É, no dia da compra, ele tava custando cerca de R$ 789, tá? Ele aumentou bastante, ó. Tá custando hoje R$ 916,98. É, lembrando que eu não achei nenhum tipo de conteúdo desse monitor no YouTube, tá? Não achei nenhum vídeo de unboxing, de review, nada, tá? E por isso eu resolvi estar gravando pra vocês esse vídeo aqui de unboxing e primeiras impressões. Como eu havia falado pra vocês, a marca é a Concorde, tá? Essa linha aqui é uma linha Gamer. O modelo é esse aqui, ó. Monitor Concorde, Gamer, Curvo, né? O modelo é esse aqui, ó. CZ 236F É, 23.6 polegadas, né? LED Full HD HDMI. Tamanho da tela é 23.6 polegadas. Resolução, né? 1920 por mil 8 por mil E 80 pixels, né? Taxa de atualização 75 Hz E tipo de resolução, né? Full HD E a tela é LED, beleza? Com vermelho, né? E aqui é bivolt Ele tem entrada HDMI e VGA E tá aqui algumas especificações aqui, né? Ele tem 16.7 milhões de cores Ó, tem várias informações sobre ele aqui, tá? As dimensões da tela e etc, beleza? Gente, antes de colocar o joguinho aqui pra rodar É, eu abri aqui o YouTube Coloquei aqui um vídeo em 4K Ó, resolução aqui 4K, beleza? E vou mostrar pra vocês aqui É, esse vídeozinho aqui Pra vocês terem uma noção das cores, tá? Olha aí, gente A qualidade desse monitor As cores são bem nítidas, né? Conforme vocês podem ver É, eu tô gravando com a tela do meu smartphone É, não vai ter É, como você tem aí uma noção 100% É, de como eu tô tendo aqui Mas, eu acredito que vai dar pra você Ter uma ideia de como esse monitor aqui As cores são bem reais, tá? As cores são bem vivas As cores são bem vivas E aí E aí E aí E aí e olha aí gente como as cores são bem realista mesmo as cores conforme vocês podem ver ó o vermelho é bem vermelho mesmo e aos detalhes aos mínimos detalhes aqui ó dá para vocês verem eu estava em dúvida entre comprar esse monitor aqui ou o monitor aí da marca ninja que estava mais de conta estava custando 500 e uns quebradinho tá mas eu vi um unboxing um review dele cara e as cores deles são muito infiéis são as cores amarrosada tá umas cores que ficava muito naquela tonalidade marrom umas cores assim como é que eu posso dizer umas cores bastante infiéis né a da realidade mesmo aqui você percebe ó que realmente o monitor tem uma qualidade muito boa gente e nessa parte aqui ó conforme eu havia mostrado para vocês no unboxing tem os botões para você estar manuzinhando aqui tá ó botão aqui de baixo ele vai desligar aí você pode tá apertando de novo para ligar tem esse botão aqui ó que fica essa milhazinha aqui no meio tem aqui ó tem aqui ó tem várias opções aqui ó para você tá configurando beleza é bem é bem fácil você manusear aqui os botões tá e aqui ó resolução que ele tá ó 1920 x 1080 tá é 100% recomendado e aqui em configurações avançadas você pode colocar aqui ó aqui ó tá em 60hz vou colocar em 75 tá ó já foi alterado aqui ó já foi alterado aqui e agora eu vou testar um joguinho para vocês verem aqui ó então gente é como eu tô usando uma plaquinha de vídeo aqui só para dar vídeo mesmo que é hd-6750 é eu vou testar só esse joguinho aqui tá mas conforme vocês podem ver ó a imagem tá muito linda muito top mesmo sempre eu tava fazendo teste de gameplay no canal mas sempre tava testando é em hd ver os componentes que eu comprava né placa de vídeo placa mãe e eu tava precisando gente comprar um monitor full hd para realizar esses testes tá eu tô gostando bastante dele é tô usando ele já um dia já né e até agora não vi nenhum problema se vocês quiserem depois futuramente eu posso estar fazendo um review completo dele com uma placa de vídeo melhor né para a gente testar mais jogos jogos mais pesados né tô esperando chegar aí a rx 6600 m vai ser minha placa de vídeo principal é principal né e eu posso estar fazendo testes com ela com esse monitor aqui com a configuração do meu pc se vocês quiserem beleza qualquer coisa se deixe nos comentários e é isso aí gente por vídeo não ficar muito longo vou tá encerrando por aqui espero que vocês tenham gostado tá dúvidas sugestões críticas deixe nos comentários link para a compra vou deixar na descrição do vídeo caso você se interesse tá e aí saiu já vai ficando por aqui fique com deus tchau e fui e aí